Olá meus amigos Book Crushes, aqui o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês um vlog que eu estava com muita saudade de fazer que na verdade deveria ter sido muito mais rápido do que foi e acabou abarcando uma quantidade maior de tempo porque a vida aconteceu Enfim, só para vocês terem uma pequena noção do que eu estou falando, eu comecei a gravar esse vlog no meio do mês passado e ele foi seguindo dessa maneira então já me desculpas para vocês se por um acaso esse vídeo ficar muito grande como eu suspeito que vai ficar mas enfim, como eu gosto sempre de falar no começo dos vídeos, se você já for inscrito aqui no canal Book Crushes deixe seu gostei, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei e você deixando o seu like logo no começo do vídeo vai estar ajudando bastante os algoritmos do Youtube a compartilharem o conteúdo do canal Book Crushes para muitas pessoas se está interessado em comprar algo na Amazon e quer ajudar algum produtor de conteúdo, use os nossos links vou estar aqui embaixo na casa de informações, vocês podem comprar qualquer coisa, qualquer livro através do link comprando através do link, isso é uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de eu estar ajudando esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma imensa como é o Youtube enfim, vou parar de blá blá blá, vamos conversar com esse vlog porque eu sei que tem muita coisa para compartilhar com vocês espero que gostem e continuem comigo até o final, vamos lá? Bom dia pessoas, são 7 horas da manhã e eu acabei de voltar da minha primeira caminhada em 2 anos mais ou menos como vocês podem ver, eu estou todo arrumado e deixa eu dizer, eu sinceramente não sabia o quanto eu estava sentindo falta disso para quem não sabe, eu tenho arritmia cardíaca e eu preciso fazer exercício para controlar o meu peso por conta do meu coração, do meu problema de coração e essa era uma das minhas maiores preocupações, sabe? porque eu via que meu peso estava aumentando, eu via que eu estava ficando sem fôlego e eu sei que isso é perigoso para mim, sabe? mas eu preferia ficar em casa porque eu não tinha nem psicológico nem emocional de enfrentar a rua para fazer qualquer tipo de exercício devido à pandemia mas aí como vocês sabem, eu tomei a primeira dose e caminhar não exige aglomeração eu caminho num espaço aberto, eu não tenho contato com ninguém eu vou e volto para casa sem falar e tocar em ninguém aí eu estava desde os 15 dias após a primeira dose para retornar para a caminhada mas eu ficava adiando, adiando, adiando porque eu não me sentia pronto para ir na rua de forma desnecessária até que, né, essa semana eu pensei, não, preciso de fato voltar a caminhar porque isso pode acabar se tornando pior para mim no futuro e foi o que eu fiz estou me sentindo mais leve eu senti a falta, sabe, de fazer esse exercício, de fazer exercício mesmo talvez amanhã eu vá um pouquinho mais cedo porque mesmo eu tenha saído umas 6 e 10 de casa eu achei que o trajeto que eu faço, né, o percurso da caminhada estava um pouquinho cheio então talvez eu vá um pouco mais cedo para não pegar tanta gente assim na rua, né, e manter a minha consciência tranquila até porque, né, vamos cruzar os dedos, dia 25 é a minha segunda dose mas enfim, eu queria deixar registrado isso foi um passo muito importante para mim mas enfim, né, vamos step by step passo de bebê por passo de bebê esse foi o meu primeiro passo agora eu vou tomar banho vou fazer minhas obrigações e depois eu volto com mais uma atualização desse vlog e eu vou compartilhar com vocês hoje ok? muito bem, já que eu finalizei o meu projeto de um conto por dia no final do mês de setembro eu vou voltar para algumas leituras que eu tinha começado a ler e que eu achei que ia conseguir ler durante o mês passado mas que eu acabei dando mais prioridade aos contos do que a essas leituras e a primeira delas vai ser o The Rest of Us Just Leave Here de Patrick Ness esse é um livro que eu tenho já há bastante tempo eu ganhei da minha amiga Alice há alguns anos atrás e eu já tinha começado a ler só que eu acabei não finalizando essa história mas como vocês podem ver eu não estou nem para essa leitura eu estou na metade dela e já tem algumas coisas marcadas aqui nesse livro essa é uma história que vai se passar no interior dos Estados Unidos sobre a perspectiva de personagens que fazem parte do fundo de histórias maiores sabe aqueles personagens de livros de fantasia sobrenatural ou fantasia urbana que está acontecendo um monte de coisas e a gente se pergunta o que os habitantes daquela cidade fazem o que os colegas desses protagonistas que só observam as coisas de um fundo fazem e é a proposta do Patrick Ness nesse livro aqui esses personagens, esses heróis como a gente acaba conhecendo em outras histórias de fantasia são conhecidos aqui como Indicates os antigos hipsters que tem um gosto musical diferenciado que tem um jeito de se vestir que tem um jeito de se comportar na escola e a gente vai percebendo que existem muitas referências que o Patrick Ness faz aqui só que os protagonistas de The Rest of Us Just Leave Here não são esses Indicates na verdade eles são esse grupo de quatro amigos que observam as coisas acontecendo que essas coisas meio que impactam eles e a vida deles indiretamente mas não é o foco principal da história o foco principal da história de fato é eles vivendo e lidando com esses últimos dias de ensino médio já que faltam poucas semanas para eles saírem da escola e irem para a faculdade e o protagonista, o narrador dessa história por assim dizer que é o Mike ou o Michael como os amigos dele chamam ele está tendo muitos conflitos com relação a esse encerramento de ensino médio ele tem vários problemas em casa também enfim, está sendo uma leitura muito, muito, muito gostosa agora que eu peguei de verdade para ler a história está fluindo como vocês podem ver então assim, no começo dos capítulos a gente vai acabar vendo o que acontece com esses Indicates que seriam o protagonista de qualquer outra história se não fosse esse livro aqui no restante do capítulo é narrado pelo Mike o que está acontecendo com ele, com o melhor amigo com a irmã dele que estuda na mesma turma que ele e com essa menina que ele gosta e está sendo muito, muito, muito gostoso de se ler como vocês viram, eu já marquei isso tudo de tag e eu quero saber para onde o Patrick Ness vai nos levar com essa história até porque está tendo bastante interferência do que está acontecendo na vida dos personagens e essa não é a primeira vez que isso acontece meio que acontece uma vez a cada geração de adolescentes por assim dizer esse ataque sobrenatural a gente ainda não sabe o que é mas o próprio Patrick Ness brinca e já diz que teve o ataque dos deuses antigos como a gente acaba entendendo uma referência com esse Jackson teve o ataque dos vampiros apaixonados que é uma referência obviamente a Crepúsculo mas a gente acaba percebendo que existem muitas referências a livros de fantasia e romance sobrenatural que fizeram sucesso nessa história aqui e que como se ela tivesse acontecido na vida real por assim dizer e todos os personagens, todas essas gerações acompanharam afastadas vendo o que acontecia como isso impactava a sociedade por assim dizer, naquele momento mas que não era uma história deles que eles estavam ali no fundo e a gente vai observar o que está acontecendo agora com esses personagens que estão no fundo também enfim, estou apaixonado de verdade espero que eu termine logo essa leitura e assim que eu terminar eu venho aqui conversar sobre ela com vocês enfim, vamos para o nosso momento de e-book haul que está virando quase que uma tradição eu coloquei alguns livros novos alguns e-books novos no meu Kindle gostaria de compartilhar com vocês o primeiro deles eu comprei em uma promoção imperdível na semana de lançamento que foi do Vinicius Grossos não foi por acaso lançado pela Editora Nacional esse livro acabou ficando por apenas 1,99 durante a semana de lançamento e é claro que eu precisava colocar no meu Kindle de todas as formas eu já li um conto do Vinicius Grossos no ano passado vai ser meu primeiro contato com uma história mais longa dele e eu estou muito empolgado a única coisa que eu sei é que são sobre três jovens que se conhecem durante um apagão que acontece e eles ficam presos em um elevador e é a partir daí que a história deles vai começar também coloquei no meu Kindle O Segredo do Céu de Gil Fernandes que como o título já dá um spoiler pra assim dizer vai juntar sobre um céu que na verdade é um lobisomem e esconde esse segredo e vai acabar se envolvendo com o estagiário dele e enfim é obviamente uma grande brincadeira com relação a essa moda de CEOs dentro da literatura hot que nós conhecemos e a Gil Fernandes acabou fazendo isso eu fiquei muito curioso muito empolgado com o que ela fez também e eu coloquei aqui no meu Kindle com toda a certeza depois eu comprei Demais Pra Mim do Vitor Castrillo que vai ser um reconto do filme Ela É Demais de uma outra perspectiva e esse conto aqui se eu não me engano já tinha saído em uma antologia e agora o Vitor Castrillo tá publicando de forma stand alone por assim dizer como um título principal eu gostei muito da outra história do Vitor Castrillo que eu li que foi de todos os motivos eu li alguns anos atrás e eu me apaixonei por aquela história foi muito cativante então eu tô com uma expectativa bem alta com relação a Demais para mim e eu adorei a capa é uma capa muito bonita e o último nacional dessa leva foi O Refúgio Oculto do R.A. Oliver terceiro volume da série Agridoce e Mágica que eu já li o primeiro volume achei que ia conseguir ler o segundo volume durante o meu projeto de um conto por dia não consegui mas vai ser uma das minhas próximas leituras e eu já garanti o terceiro volume que saiu agora no mês de setembro tô muito curioso muito empolgado pra fazer essa leitura dessa série antológica que eu tô curtindo bastante do R.A. Oliver com criaturas sobrenaturais etc e tal passando para os ebooks internacionais nós temos Boyfriend Material da Alex Hall que foi uma história muito engraçada porque assim que eu coloquei esse ebook aqui no meu Kindle a Paralela acabou anunciando que vai trazer o livro aqui pro Brasil e que vai ser publicado em português no final do ano enfim eu tinha muita curiosidade há muito tempo pra ler essa história até porque a capa me lembra um pouco Vermelho, Branco e Sangue Azul e sim eu talvez tenha sido um pouco influenciado por essa semelhança entre as artes das capas e tem uma tagzinha aqui da Christina Lauren falando que é engraçado dilubrante e apaixonante que as duas amam esse livro enfim vai ser com certeza uma das minhas próximas leituras espero fazer agora em outubro outro livro em inglês foi In Deep Waters de Afterlookings eu quase comprei esse livro em inglês em hardcover até porque o hardcover dele lá na Amazon tá num preço até bastante aceitável então a minha mão coçou pra comprar o hardcover dele só que eu preferi ler primeiro em ebook pra ver se eu vou gostar vai ser uma história de fantasia com piratas como vocês podem ver pela arte da capa e eu acho essa capa maravilhosa e desde que eu li Um Milhão de Finais Felizes do Vitor Martins eu fiquei bastante curioso pelo mundo da pirataria depois foi a vez Dark and Deepest Red da Anne-Marie McClemore e assim o que me cativou nessa história aqui sem sombra de dúvidas foi a capa dela se eu não me engano vai se passar no passado e tem a ver com caça às bruxas e vai ter um subtexto sáfico foi o que eu consegui ver assim por cima dessa história e por último desse nosso ebook haul o ebook que eu coloquei aqui no meu kindle foi é uma série nova adulta que eu já estava de olho há bastante tempo e tudo que eu sei sobre essa série é que são sobre signos diferentes se envolvendo e geralmente são signos opostos se eu não me engano e isso interfere na história e é uma série até bastante grandinha já tem alguns volumes publicados entre livros e contos e eu estava curioso por essa série espero ler muito em breve e basicamente foi o nosso ebook haul de hoje que eu não tenho colocado na estante como deu para perceber estou estrapulando no meu kindle eu sei não me julguem mas é isso olá pessoas vamos de mais uma atualização desse vlog bem distante da primeira atualização que eu comecei a fazer mas como eu gosto sempre de dizer aqui no canal a vida aconteceu estão oferecidos comprei no mercado não é exatamente de chocolate uma sobremesa láctea com cacau então vou experimentar aqui junto com vocês enquanto atualizo as coisas nessa entrada aqui com vocês vamos experimentar tem gosto de chocolate meio amargo mas não é para compartilhar com vocês essa minha descoberta no campo dos doces que eu liguei a câmera e sim foi para fazer algumas atualizações é claro a primeira delas é que eu estou super atrasado com o canal super 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 atrasado com o canal e aí que foi acontecendo uma coisa atrás da outra acontecendo uma coisa atrás da outra e quando eu vi eu não consegui gravar vídeo nenhum porque a vida aconteceu né eu espero que quando esse vídeo for ao ar quando esse vlog for ao ar eu já ter gravado e postado para vocês a última atualização do projeto um conto por dia se eu já postei vocês já devem saber que o projeto não foi tão perfeito assim quanto eu estava imaginando que seria por culpa minha né eu achei que seria fácil ler um conto por dia vou conseguir ler vou conseguir ler outras coisas também mas é claro que não seria fácil é claro que a vida iria acontecer então eu não bati a minha meta de 30 contos estou revoltado com isso estou chateado com isso não é a vida sinceramente é a vida eu tinha que ter consciência assim que vai sempre acontecer um imprevisto vou ter que ter outras prioridades além de ler né infelizmente acontece isso eu tenho que colocar outras coisas na minha frente como prioridade além do que ler o que eu quero ler mas enfim eu dei um boost nos meus ebooks que eu tinha no meu kindle que estavam parados e que eu ficava encontrando motivos né pra não pegar eles pra ler e eu acabei encontrando coisas muito legais que estavam paradas no meu kindle e que foi sensacional fazer essas leituras durante o mês de setembro mas não foi só isso né além de várias outras coisas minha mãe acabou quebrando o pé agora nos últimos dias ela literalmente fez um infalço não aconteceu nada tivemos que ir na clínica tivemos que fazer exames e tal e acabou que contastou que ela realmente fraturou o osso do pé e ela vai ficar com o pé imobilizado durante um mês pra completa revolta dela porque a minha mãe odeia ficar parada em casa e ela em casa isso mexe com o emocional dela então mas que é necessário para a recuperação dela então tem que fazer além de ela ficar em casa isso foi apenas uma pequena prova né do corre-corre que tem sido pra mim mas enfim basicamente é isso espero que a próxima entrada seja mais tranquila ela mesmo deixa eu contar pra vocês o caos no meu aniversário pra quem viu o vídeo de unboxing que eu fiz lá em julho eu comprei o The latest guides to puricles and piracy e eu comprei o livro em inglês principalmente porque já tinha saído aqui no Brasil a tradução mas saiu apenas em ebook não tinha saído em livro físico e a editora não tinha previsão nenhuma de lançar o livro físico e o livro tinha saído no ano passado segurem essa informação só que aí o que aconteceu hoje? estava aqui fazendo as minhas coisas daí recebo a mensagem de uma amiga minha que mandou um post do Instagram da editora Galera esse post era falando que o livro estava saindo em versão física aí ao mesmo tempo que eu fico muito feliz por quem está fazendo a coleção em português é claro e vai poder continuar a coleção em português eu estou muito 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 chateado e revoltado comigo mesmo porque eu paguei quase 100 reais nesse volume aqui que eu tinha a intenção de comprar em português em livro físico em português porque obviamente ia ser muito mais barato do que o livro em inglês e agora que eu comprei em inglês vai sair o livro em português o que comentar depois disso eu não sei ao menos eu tenho a capa dura enfim levantei tomando um copo de limonada porque o tempo voltou a esquentar mas ok nesse final de semana a minha mãe vai para a casa da minha irmã afinal ela disse para mim que depois de duas semanas ela está cansada de ficar olhando para a mesma parede do quarto dela e eu entendo perfeitamente e ela achou que seria necessário dar uma variada a poucos ares e passar os próximos três dias na casa da minha irmã então nos próximos três dias eu não vou estar aqui em casa equilibrando pratos tendo as minhas obrigações e tendo que obviamente ajudar a minha mãe com o dia a dia dela e cuidar da casa em si tecnicamente isso vai acabar sendo para mim uma espécie de dias de folga então eu quero terminar esse vlog que a gente está fazendo eu quero terminar de fazer a leitura de The Rest of Us Just Live Here porque se eu não tivesse equilibrando pratos nesse exato momento eu já teria terminado esse livro há muito tempo eu já estou na reta final dessa história e eu estou me emocionando mais com ela do que eu achava que seria possível do que eu estava preparado sabe mas o lado mais sensível o lado mais humano dessa história está me surpreendendo bastante e eu estou me conectando muito com a mensagem que essa história traz enfim eu vou falar da mensagem da história quando eu encerrar a leitura de The Rest of Us Just Live Here só que esse livro está sendo uma da grata surpresa e eu estou muito grato da Alice ter me dado esse livro há alguns anos atrás e feliz que ele não foi lançado aqui no Brasil e eu acho que tem uma história que está se conectando comigo está trazendo mensagens para mim que eu acho importante eu vou tentar gravar alguns vídeos nesse final de semana para deixar salvo e ter o que postar nos próximos dias depois desse vlog com toda certeza eu tenho algumas outras obrigações para fazer é claro também então não vai ser só raios de sol e leituras mas enfim eu espero que na próxima atualização eu venha aqui e converse com vocês sobre o final e a conclusão de The Rest of Us Just Live Here ok como eu prometi eu estou vindo aqui para encerrar o vlog porque eu terminei The Rest of Us Just Live Here do Patrick Ness e o que eu posso dizer? sobre essa leitura como um todo sabe ela me surpreendeu de formas que eu não estava preparado sem sombra de dúvidas esse foi um livro em que eu fui ler por conta de toda essa ideia do Patrick Ness teve de contar a narrativa de uma história de aventura de fantasia por assim dizer jovem adulta onde o foco não é exatamente os protagonistas os escolhidos por assim dizer mas sim os coadjuvantes aquelas pessoas que estão ali no cenário do desenrolar de todas essas situações etc e tal e o que acontece na vida desses personagens enquanto a aventura por assim dizer a grande missão está acontecendo só que ele traz muito mais do que isso isso na verdade funciona muito mais como um pano de fundo para a história desses personagens que é narrado em primeira pessoa pelo Mike e assim eu senti muito muito pelo Mike eu senti muita afeição eu senti muita conexão com esse personagem em alguns momentos eu me vi muito espelhado nele e foi algo muito muito poderoso que eu não estava preparado e que eu não estava esperando eu acho que a tagline que tem na capa do livro diz bastante sobre ele que basicamente é sometimes you have to find the extraordinary in the ordinary que é basicamente às vezes você precisa encontrar o extraordinário no comum e é exatamente essa mensagem que o Patrick Ness vai trazer em The Rest of Us Just Leave Here é uma história que vai falar sobre saúde mental é uma história que vai falar sobre o seu lugar no mundo é uma história que vai falar sobre encontrar felicidade em momentos difíceis da própria vida e em não menosprezar esses momentos difíceis não achar que é fraqueza não achar que é uma falha não achar que esse momento difícil pelo qual você está passando esse obstáculo é culpa sua assim como o próximo pode sofrer você também pode sofrer e isso não te faz mais fraco isso não te faz mais perdedor por assim dizer existe uma frase aqui no livro que é dita quase no final pelo melhor amigo do Mike em uma conversa que eles estão tendo que eu acho que define bastante que me tocou muito que ela é basicamente assim nem todo mundo tem que ser o escolhido nem todo mundo tem que ser o cara que salva o mundo algumas pessoas apenas vivem as suas vidas o melhor que podem fazendo as coisas da melhor maneira possível tendo bons amigos tentando fazer as suas vidas melhores amando as pessoas adequadamente tudo o que a gente sabe é que o mundo não faz sentido mas a gente tenta encontrar uma forma de ser feliz mesmo assim é só de citar esse quote eu já fico todo arrepiado porque eu realmente não esperava me conectar com essa história da forma que eu me conectei eu vou precisar de um tempo que eu estou sentindo minha voz embargada essa foi uma história que eu acho que eu precisava ler no momento sem sobra de dúvidas o protagonista ele tem toque e apesar do toque dele ser um pouco diferente do meu eu me conectei muito com os gatilhos que ele tem não foi um livro que me deu gatilho diferente de História é Tudo que me deixou pelo toque ser diferente e tal mas eu me identifiquei com o que levou o personagem a sofrer ansiedade por assim dizer e não falar apenas da saúde mental dele falar também da saúde mental da irmã dele que é meio quase uma gêmea dele que estuda na mesma turma dele e que sofre de problemas alimentares vai falar de problemas familiares não só deles mas também como dos amigos deles assim vai mostrar que a vida de ninguém é perfeita que mesmo que a gente saiba que outras pessoas sofreram mais no caso aqui da história no caso são os idkits são os escolhidos são as pessoas que passam pela história que precisam salvar o mundo ainda assim a vida deles também é difícil ainda assim as coisas acontecem na vida deles ainda assim a história principal se resvala neles eles precisam enfrentar isso tudo eles precisam olhar para as coisas ruins superar as coisas ruins mas encontrar as coisas boas no meio disso tudo e acho que é essa a mensagem principal que o The Rest of Us de Just Leave It Here Atrás e eu acho que não é surpresa para ninguém que eu transformei esse livro aqui em mais um favorito desse ano eu não esperava me conectar com essa história da forma que eu me conectei um minuto para respirar mas eu me conectei e assim eu sei que o livro vai ser lento para algumas pessoas o livro vai acontecer poucas coisas para outras mas o foco principal do Patrick Ness é justamente esse sabe é a vida o cotidiano que às vezes a nossa vida não é grandiosa e não é épica como a gente vê nos livros como a gente vê nos filmes como a gente vê de pessoas que nós conhecemos mas ainda assim ela vale a pena e eu acho que essa que é a mensagem que o livro traz e ela me tocou bastante principalmente nesse momento sabe um momento que eu estou de muita reflexão e de várias coisas e dos últimos dois anos e eu não esperava nada disso eu não esperava enfim é assim que eu encerro esse vlog eu espero que vocês tenham gostado fica aqui a minha recomendação infelizmente esse livro não foi lançado aqui no Brasil é uma história muito poderosa que eu acho que pode tocar muitas pessoas se soubesse dúvidas então fica a minha recomendação para quem pode ler em inglês consegue ler em inglês o inglês dele é bem facinho é bem tranquilo como eu disse para vocês na outra entrada se eu tivesse no momento menos cheio de coisas para fazer eu teria lido esse livro muito mais rápido do que eu li de fato porque é inglês super tranquilo super fácil ele tem 300 páginas só só leiam leiam e sim favorito mais um favorito desse ano muito bem pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje o vlog que eu queria compartilhar com vocês espero que tenham gostado se gostaram clique aqui embaixo gostei compartilhe as suas redes sociais deixe os agritimos do youtube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crusher se querem receber novas notificações se ainda não são inscritos no canal sejam muito bem-vindos e se torne o Book Crusher ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui lembrando que eu também estou no instagram e no twitter para quem quiser me seguir os links vão estar aqui embaixo na carta de informações assim como os links para a amazon vocês estão comprando qualquer livro qualquer produto através dos links de compra eu recebo uma pequena comissão e vocês vão estar pagando mas além por isso a Leandia Claro está ajudando bastante ao canal do Book Crusher enfim deixe aqui embaixo o seu comentário como vocês sabem eu gosto sempre de conversar com vocês estou sempre interagindo com todo mundo aqui na carta de informações essa é a melhor parte de publicar um vídeo para mim sem sobrar de dúvidas pois aqui foi o Herbie Neto para mais um vlog do canal Book Crushed tchau e até o nosso próximo encontro